Tudo bem garoto Então a Freya falou um pouquinho sobre o filho dela, um pouquinho sobre o antigo lar dela A lore desse novo Goj é bem vasta na real Ah, viu só? O barco foi levado pela água, chamaram mesmo a serpente antes Ah é, agora a gente tem que descobrir quem que... Nossa! Entre, eu vou puxar Você está quieto Não melhorou? Acho que sim Sei que ouviu minha conversa com a Freya Você pensa que entende, mas não Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoada Você me acha fraco porque sou diferente Eu sei que você nunca me quis Mas depois disso eu achei Que as coisas iam mudar Você não sabe tudo garoto Não Mas eu sei a verdade agora A verdade A verdade Eu sou um Deus De outra terra longe daqui Quando cheguei aqui decidi viver como humano Mas na verdade Eu sou um Deus E você também Garoto Não vai dizer nada? Ahm... Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não Não Não, eu... Eu acho que não Sou um Deus A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não Ela era mortal, mas sabia sobre mim Eu sou um Deus Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar Ser um Deus Pode trazer angústia e tragédia sem fim Essa é a maldição Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um Deus Não sei até onde vai sua divindade Mas com o tempo Vamos saber Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Agora ele sabe Você nem vai me surpreender É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você Não é surpresa Cada Deus é único Então... Eu posso não ficar forte como o papai Mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz Então você sabia o tempo todo? Sabia sim Mas eu já conheci deuses demais por aí Eu também, pelo jeito Quem mais sabia que eu sou um Deus? A Freia, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber Baldur Ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? No dia do funeral da sua mãe Foi quando eu vi Baldur pela primeira vez Essa é a verdade Ei A gente não precisa voltar o copre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer Somos deuses A gente faz o que quiser, né? O que você tá tendo fazer agora? Vou te mostrar Já tá subindo a cabeça, hein? Sem interrupções Vamos de novo Legal A própria morte é engolida Para trazer de novo a vida Ah, gostei dessa Será que eu escrevi? É a resposta aí Significa terra Hum, engole a morte Traz a vida Agora é só chegar perto Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim Não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos Bom, acho que a lição não é bem essa Não precisa se arrepender Os elfos jogaram seus problemas em nós Não, agora eu entendo A gente tinha coisas divinas a fazer E eles estavam atrapalhando Com aqueles probleminhas A gente vai deixar É Só de saber que somos deuses Eu já me sinto bem mais Forte Talvez você esteja deixando subir a cabeça O poder envolve uma grande escolha, menino Você pode servir a si mesmo Ou ajudar os outros Como o Tyr fez O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra Mas que lutava pela paz Ele era considerado heróico e leal Usava seu poder e conhecimento Para impedir guerras e não causá-las Então existem deuses bons Uma vez a cada mil anos Isso pode acontecer Tu pode ser o próximo Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar Parece que Tyr gostava mesmo de viajar Tyr acreditava que a mente e não a força Era essencial para evitar guerra e caos E ele sabia que conhecer outras culturas Trazia uma perspectiva diferente Daquela de quem fica num lugar só Enquanto o Tyr sempre acumulou E escondeu o conhecimento Tyr era aberto e dividia sua sabedoria Por isso os mortais adoravam Tyr E mostrava o seu amor Com presentes do mundo todo Então, o que aconteceu com o Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça Ele suspeitou que Tyr Colaborava com os gigantes Em vez de ajudar a roubar seus segredos Para usar exílio Aliás, ele me acusou da mesma coisa Mas no caso de Tyr Acho que era verdade Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho Ele se sentiu responsável pelo sofrimento Que Odin levou a eles Suspeito que ele tenha ajudado A encobrir os seus rastros A torre de viagem que sumiu Não sei o que aconteceu com ela Mas acho que só foi possível Com a colaboração entre Tyr e os gigantes Onde está a runa negra cabeça? Não sei Eu nunca entrei aqui antes A pedra tem que ser isso Mas é claro Eita Bom Você achou que ia ser tão fácil? Não Mas eu tinha esperanças E agora? Agora chora, né mano? Tomaram um receptáculo para os ventos de Hell Mas onde os ventos estão? Os ventos do que? Ah, a gente não te contou Quando você estava doente Fomos a Hellheim conseguir a cura É sério? Foi uma experiência horrível aliás Mas seu pai aprendeu um truque novo Com a ajuda do Brock O Brock estava lá também Eu? Mas Vamos falar disso depois Tá Tem essa parada aqui Com aquele vento lá Ali é fechado Ali é aberto Mas acho que É da onde a gente veio ali, né? Vamos lá Tem muita coisa que eu não lembro, tá? Tem uma corrente prendendo aqui E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento Resolver problemas com a cabeça, não os pés Combina comigo Quer saber? Para alguém tão adorado Tira era bem paranoico Ah, graças ao Jim Por um bom motivo As moedas Não tinha que fazer alguma coisa aqui? Ah, não Pera lá, pera lá Deixa eu parar Paradinha aqui Ah, é aquela parada Lá do outro lado Que a gente precisa Só que eu não sei Como é que a gente vai Pegar É aquilo ali, ó É a luz O vento de Alphine Acho que dá para pegar lá do chão mesmo, né? Bom Vamos voltar então Por aqui que é mais rápido Ainda valeu a pena vir aqui Só para poder ficar mais rápido Tá, deixa eu ver em que lado que tá Então Ali, beleza Opa Corre, corre, corre Oi Isso não é muito convidativo Não mesmo Vejam Passagens pequenas dos dois lados É perfeito para o menino Mas eu tenho que continuar E não vai Ah, vá Eu vou ficar bem Caralho, pera aí Au A freia não tá aqui Para revivendo você Se for cortado Ou Olha só isso Olha aí, ó A freia não tá aqui A freia não tá aqui O que achou aí? Chega de distrações Não se esqueça de por que viemos Parece uma parada egípcia Parece uma parada egípcia Beleza A freia não tá aqui A freia não tá aqui A freia não tá aqui